É, faz uma semana que eu quero te ver Coração tá sentindo falta de você Manda uma mensagem, um sinal Deixa um recado na caixa postal Que eu fiquei sabendo que você não tá bem Tá sentindo minha falta também Do meu calor, do meu carinho e dos beijos quentes que eu te dava Pensando bem não foi um bom negócio Andar de boca em boca por aí Mas eu não tô aqui pra te julgar Pois nesse tempo eu também me diverti Mas não tá certo, é melhor parar A gente se assume ou parar por aqui Que a gente se ama não dá pra negar Então peço desculpa se eu te fiz chorar E longe de você Eu peço socorro Mas é só te ver O tempo para, a boca seca, o peito pega fogo E só te pensar Que eu vou te perder Eu não quero aceitar Ficar sem você E só te pensar Dá uma saudade E se quiser voltar Não pega fila, cê tem exclusividade Faz uma semana que eu quero te ver Coração tá sentindo falta de você Manda uma mensagem, um sinal Deixa um recado na caixa postal Que eu fiquei sabendo que você não tá bem Tá sentindo minha falta também Do meu calor, do meu carinho e dos beijos quentes que eu te dava Pensando bem não foi um bom negócio Andar de boca em boca por aí Mas eu não tô aqui pra te julgar Pois nesse tempo eu também me diverti Mas não tá certo, é melhor parar A gente se assume ou parar por aqui Que a gente se ama não dá pra negar Então peço desculpa se eu te fiz chorar E longe de você Eu peço socorro Mas é só te ver O tempo para, a boca seca, o peito pega fogo E só te pensar Que eu vou te perder Eu não quero aceitar Ficar sem você E só te lembrar Dá uma saudade Se quiser votar Não pega fila, você tem exclusividade